Meu Deus! Estourou! Por que? Olha isso! Olha a quantidade de... Oi, eu sou o Lanovitch e vocês sabem que nesse canal aqui é o canal que a gente filma o nosso cotidiano, né? Chama Vida de Casal. Então, pra você que chegou novo aqui por causa desse título, dessa miniatura, realmente aconteceu isso, não é clickbait. Eu tô ainda aqui com meu rosto ardendo. Eu quase sofri um acidente grave com óleo quente. Eu tava filmando lá todo feliz, eu fritando coxinha, que é a última vez que eu tinha fritado coxinha, eu tinha feito tudo errado. E dessa vez eu tava lá, mó feliz, gravando, né, pro canal, como eu sempre faço, como eu sempre gravo coisas na cozinha, assim, que vocês adoram de me ver fazendo meus lanches na cozinha e tal, do meu cotidiano, né, que esse canal aqui é do cotidiano. E é um alerta pra você, cara, cuidado com mexer com fogo, que eu quase me machuquei de verdade. E o episódio de hoje não tem nada muito de humor. Na verdade foi um pouco engraçado na hora. Eu não tinha contado com esse risco na hora, porque não foi acontecendo assim quando os salgadinhos foram começando a explodir. Eu meio que achei engraçado, mas ao mesmo tempo me assustei, e a minha reação foi ali continuar filmando, e eu chamei a Paola. Foi uma loucura, vocês vão ver o que aconteceu. Não cozinhem crianças e adolescentes, não cozinhem sozinho. Até eu que sou adulto aconteceu isso aí, mas tô bem já, tá? Só ficou meio ardido aqui, caiu umas gotas de óleo quente aqui no meu braço e tal. Mas poderia ter acontecido uma coisa pior, né? No primeiro estouro que deu eu tava longe, assim, com o Kiko no colo, meu cachorro. E se eu tivesse perto, cara, sem óculos, ainda bem que eu uso óculos. Mas, enfim, fica aí com o vídeo, vocês vão ver que foi uma parada totalmente natural que eu tava filmando pro canal e infelizmente aconteceu isso. Valeu, fiquem com o vídeo, um beijo e esse final de semana tem mais vídeo pra vocês. Valeu? Falou. Olha que fofo que a minha tia me deu de Páscoa. Na verdade, a Páscoa já passou tem muito tempo, lógico. Só que aí minha mãe, minha mãe, ó, só que ela mandou, né, um presente pra mim. Em vez dela me dar um ovo de Páscoa, é aquela minha tia que eu falei pra vocês, que ela faz buffet de festa, tem as melhores coxinhas e salgadinhos do mundo. Olha a perfeição. Aí ela me deu um embrulho assim, tá ligado, ó. Ela me deu um embrulho como se fosse um ovo. Aí você abre, cheia de salgadinhos, ó. Olha a perfeição da coxinha dela, velho. Vê se isso não é uma coxinha perfeita, olha isso. Coxinha dela é perfeita, lisinha. Aí eu falei pra Paola, lembrei que tinha coxinha no congelador, que a minha tia me deu. Falei, amor, como que eu faço pra fritar a coxinha direitinho? Porque coxinha não é só você sair esquentando o óleo e jogar. Tem que ter a temperatura boa do óleo certo. A Paola falou, deixa um pouquinho descongelando, pá, esquenta o óleo. Você vê que tá mais ou menos quente, você bota. E eu vou testar aqui, porque as outras vezes que eu já fritei essa coxinha da minha tia, eu não soube direito, o óleo não tava tão quente e ela ficou toda estranha. Então se você fritar certinho, ela continua assim, perfeitinha, lisinha, sabe? Ó, isso aqui é bolinha de queijo. Então vamos ver. Vamos ver se eu vou saber fritar certinho. Várias, várias, ó. Aí me deu um sacão cheio de coxinha pra eu fritar em casa, tipo embrulhado como se fosse ovo de Páscoa. Né, filho? Você não vai comer não com o papai não. A gente fica te dando um monte de merda pra comer. Hoje ele tava meio ruimzinho do estômago. Tava enjoadinho, todo amoado no canto, só queria dormir, não fazia festa pra mim. Agora que ele tá melhorando um pouquinho. Né, meu gato? Meu gato não, meu cachorro. Nem isso ele tava fazendo, que o normal dele é dar essas rosnadas. Pra vocês verem, nem isso ele tava fazendo. Então vamos ver se eu vou conseguir fritar isso aqui sem fazer besteira. Papel tão bonito, mas tem que pegar fora, né, o papel. Vamos ver, tá esquentando o óleo aqui. Daqui a pouco aí a Paula falou, tá botando as coxinhas aos poucos e tal. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque ela tá lá de preguiça na cama, eu falei, frita lá pra mim. Ah não, eu tô cansada, a gente ficou deitada lá. Mas aí eu vou tentar fritar aqui sozinho. Vamos ver o que que vai dar, galera. Vamos ver, olhar no que deu. Aí enquanto o óleo vai esquentando, a gente pega aqui e vai fazendo molinho, né? A gente bota ketchup. Bota ketchup, pá. Bota uma maionese, ó. Aprendendo a fazer molinho, ó. Ketchup misturado com maionese. Tá bom. Pronto, moleque. Agora a gente pode guardar. Vamos guardar aqui o bagulho. Vocês gostam, né, de ver eu preparando essas coisas. Comenta aí se você gosta. Quando eu fico filmando assim, fazendo coisas na cozinha, se vocês gostam. E um pouquinho de mostarda. Eu não sou tão fã de mostarda, não. Mas pra botar assim junto com o molinho, eu acho que até vai ficar bom. Só um pouquinho. Só pra dar uma leve... Tá ótimo. Só um pouquinho, moleque. Comenta aí, comenta aí, gente. Porque eu gosto, eu acho maneiro ficar, assistir vídeos de gente cozinhando, sabe? Ó, já tá dando umas pipocadas ali. Olha, acho que já tá bom. Estou misturando esse molho aqui. Espera aí, vamos misturar o molho aqui. Que vai dar bom esse molhinho. Tipo molho rosê, né? Ketchup e mostarda e maionese. Pra passar na coxinha. Pra ficar gostoso. Acho que eu fiz pouco. Mas tudo bem. Tá bom. Daqui a pouco eu continuo mexendo. Eu acho que já tá bom ainda a gente botar. Vamos testar? Vamos botar uma bolinha de queijo. Ai, meu Deus. E acho que ainda não tá muito bom, não. Vou esperar mais um pouco. Essa bolinha aqui, acho que vai dar errado. Espera mais um pouco. Acho que eu vou tirar ela. Espera aí. Espera aí. Vamos tirar ela. Não tava na hora de botar ela. Tirar ela aqui. Esperar o óleo esquentar mais um pouquinho. A gente passou mais uns dois minutinhos aqui do óleo esquentando. Acho que agora já tá bom. Vou arriscar. Vamos lá. Acho que agora vai. Acho que agora foi. Vou ir fazendo aos poucos. Vou botando de 4 em 4. Ó, o Ló falou pra ir botando aos poucos. Vou botar de 5 em 5. Tá bom assim. Acho que assim tá bom. Vamos esperar agora um pouquinho. E vamos ver qual é. Porque, às vezes, se fritar errado, ela fica gelada por dentro e quente por fora. Por isso que tem que ser na medida certinho. Vamos ver. Vou fazer aqui. Não vou fazer filmando pra não... Pra não... Causar um acidente. Gente, eu acho que tá dando certo, ó. Por enquanto ela não tá destruindo e já tá começando a ficar douradinha. Por enquanto eu só deixei aquelas 5 que vocês viram eu botando, ó. Tô mexendo aqui aos poucos. Abaixei um pouquinho o fogo pra também não queimar. E parece que eu tô conseguindo fazer certinho. Acho que vai, hein. Primeira remessa tá indo por certo, ó. Tá ficando mais morelinha. Vamos lá. Glória a vez na cozinha. Vocês gostam, né? Quando eu fico fazendo coisas na cozinha, né? Eu sei que vocês gostam. A galera comenta. Que isso que eu tô fazendo. Ó, deixar mais um pouquinho. Acho que já dá pra tirar e botar mais cinquinha. Galera, eu acho que já tá bom, ó. Acho que a primeira remessa já dá pra gente tirar. Vou tirar aqui. Deixar ela secar um pouquinho. E vou botando mais, que eu acho que já dá, hein. Vamos lá. Ai, agora eu tenho medo porque já tá bem quente. Vamos lá. Cuidado, galera. Vai. Aê. Aê. Ai, foi. Um mais. Um mais. Eita. Mais cinquinha. Acho que agora vai... Baixei o fogo porque como já tava muito quente. Tenho medo de fritar muito rápido e ficar gelado por dentro. Vamos lá. Daqui a pouco a gente espera essa aqui esfriar e experimenta essa. Será que tá gelada por dentro? Deixa eu ver. Ah! Olha a perfeição dessa coxinha, ó. Perfeitinha, gente. Crocante. Vamos ver. Hummm. Ficou boa. Não ficou. Não ficou gelada por dentro. Acertei. Primeira remessa, acertei. Ó, tá crocantinha por dentro, saindo fumaça. Ih, não ficou gelada. Ficou boa. Vamos ver se como é remessa agora. Acho que já dá pra tirar, hein, galera. Mais cinquinha, ó. Acho que já deu, hein. Será que já deu? E agora? Não sei. Vou tirar. É, já tá bem douradinha. Tirar, moleque. Baixar o fogo. Dá mais duas. Já eu como nela. Comida foi feita pra comer. Comida foi feita pra comer. Se eu não quiser, se eu não for comer tudo, eu deixo aqui. Daqui a pouco eu esquento um pouquinho e como o resto depois. Sei que tá dando certo. Tô feliz que eu não fiz nada de errado ainda, garoto. Bora, Brasil. Fritar a coxinha. Master Chef. Tu, 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 tu. Ó meu ajudante. Vai comer coxinha não. Vai comer pra ração, meu brother. Ninguém mandou nascer cachorro. Nasceu ser humano, comia coxinha. Nasceu cachorro, não come coxinha. Mas pra você não dizer que o papai é mau com você, olha o que o papai vai pegar aqui, ó. Olha o que o papai vai... Ué, cadê? Cadê o biscoitinho que a Cecília deu pra você? Cadê seu biscoito, meu filho? O papai não tá sabendo onde tá seu biscoito, meu filho. Ué, fica aqui. Será que acabou? O primeiro saco tem que abrir o outro? Pera aí que o papai... Cadê você, Aninho? Sumiu? Pera aí que o papai vai achar seu biscoitinho, tá bom? É nóis. Dá um beijinho aí na minha mão. Deu muito certo, velho, ó. Deu muito certo, ó. Deu certinho, cara. Crocante por fora e não tá gelada por dentro. Ó, crocante por fora, ficou muito bom. Aquele molinho que eu fiz, ó. Delícia. Muito bom. Ai! Até aqui. Última remessa aqui, ó. Última remessa deu super certo, né filhote, meu ajudante? Deu super certo. Nem acredito que eu consegui fritar. A última vez que eu fritei coxinha sozinho, cara, eu não sabia direito esse lance, que você não pode botar fogo muito alto e tal. Nossa, a coxinha ficou toda errada. Agora parece que eu aprendi, ó. Fui regulando de vez em quando eu ia abaixando fogo. Porque depois, na segunda, na terceira remessa, o óleo já tá muito quente. Falei remessa? Remessa. Na segunda, na terceira remessa, o óleo já tá muito quente. Então você tem que dar uma abaixada. Senão você joga a remessa de coxinha, ela frita muito rápido por fora, mas por dentro fica... fica gelada. Porque como o óleo tá muito quente, ele só faz aquela crosta de óleo rápido por fora da casca e dentro não cozinha direito. Entendeu? Por isso que você tem que ir dando mais abaixadinhas... abaixadinhas no fogo. Aprenderam, né, moleque? Até que fritar a coxinha com o Lando 20. Deu super certo hoje. Yeah! Comi para o céu! Uh! Uh! Deu super certo! Oba! Deu super certo! Oba! Deu super certo! Oba! Deu super certo! Eu te amo! Não fale comigo! Porque eu amo você! Eu amo você! Isso é amor! Meu Deus! Estourou! Quem que foi isso? Meu pai! O que que houve? Mano, vocês viram isso? Morra, explodiu aqui o bagulho Morra, cara, moleque Meu Deus Estourou O que foi isso? Meu pai Que homem Mano, vocês viram isso? Morra, explodiu aqui o bagulho Morra, cara, moleque Explodiu tudo aqui Meu, que isso, velho Olha isso, onde foi parar? Olha o bagulho Olha isso, explodiu uma bolinha de queijo Por que isso está? Por que? Olha isso Olha a quantidade Caio no meu rosto Caio na minha cara Caio na minha cara Não sei, está explodindo Você viu? Explodiu agora de novo Caraca Que isso, mano Você não consegue fritar um som Sério Mas por que está explodindo? Mano, vocês viram isso? Eu todo feliz que estava dando certo O bagulho explode Cara, a gente entende aqui que estou no corpo Mano Estourou de novo? Estourou Como assim, velho? O que eu fiz de errado? Aí, como assim? Tia Maria me tapeou Tem bombinha aí, né? Olha só, agora é sério Parou Gente Mano, se fosse combinado Ninguém acreditava Nossa senhora, velho Caraca, mano Calgota de óleo quente na minha cara Que perigo, velho Mas eu não fiz nada de errado Ainda estava explicando aqui na câmera Não, que eu baixei o fogo Para não esquentar tanto o óleo É a bolinha de queijo que está explodindo É só a bolinha de queijo Aí, de novo Ó Mano do céu Gente, ainda bem que eu filmei Se eu contasse, ninguém ia acreditar Kiko, fica aqui Está estourando óleo quente lá Caraca, agora é que eu estou sentindo Caiu muita gota de óleo quente na minha cara Não sei o que houve Ó, de novo Não estou entendendo o que está acontecendo com esse óleo O que você fez? Botou na pia? Cara, não sei nem como te conversar Eu não sei nem o que aconteceu Já aconteceu isso com você alguma vez na vida? Não, acho que não Estourar um salgadinho? Não Então, o que houve? Eu não sei o que você arrumou Ah, o que eu arrumei? Estou fritando os bagulhos aos pouquinhos Deve ter bombinha dentro do salgadinho Ai, do céu Tem que ter visto você Está aqui, está estourando a tua cara Tu deu uma cagada Você não deve ter filmado a tua cara Eu estava aqui, estava aqui a câmera Ai, peraí, peraí Está queimando, está doendo a queimadura Nossa, pegou no braço Pegou nas costas Pegou na cara Mano Se eu contasse, ninguém ia acreditar Ainda bem que eu estava filmando Se eu pegasse e falasse Gente, eu fui fritar a coxinha E a panela explodiu O óleo quente em cima de mim Vocês iam acreditar? Cara, tem óleo Eu sei Eu estou todo queimado Primeiro tem que esfriar essa panela aí Daqui a pouco eu limpo Eu sei, mas tem que passar esponja com detergente Hum, no meu pé também Está queimando tudo, mano Caiu o óleo quente no meu pé, no meu braço Cacilda, velho É quem fala cacilda? Só eu, né? Mano do céu Olha, olha, amor Olha aqui O que foi isso aqui, Luan? Olha Que óleo, Luan? Isso aí é arranhada? Olha onde? Ah, foi quando o óleo explodiu e eu derrubei o Kiko Ele estava no meu colo Deve ter sido isso Ah, o Kiko caiu de cara no chão Assim, ó Que eu estava aqui com ele Aí eu estava aqui assim, ó Eu estava aqui assim E o bagulho terminando ali Aí eu estava assim Aí eu estava assim Cachorro, eu te amo, eu te amo E o bagulho explodiu aí Ainda bem que eu estava aqui longe Aí eu fiz assim, ó Aí o Kiko caiu no meu colo Focca O Kiko tomou um susto Aí depois eu fui chegar perto Para a coisa Ai, explodiu na minha cara Estou sentindo minha cara queimada Queimou aí também? Preciso olhar no espelho Gente, como assim, mano? Isso serve de alerta aí para vocês, né? Não? Mano, minha cara está vermelha Aqui, aqui Olha isso, ó Aqui, aqui, aqui Os pontinhos vermelhos Estou em choque Estou sem ação Isso aqui foi um arranhado do Kiko Eu acho Quando eu tomei o susto Pegou no meu pé também uma gota Olha aqui, ó Vermelho no meu pé Já viu, né? Crianças que estiveram assistindo Nunca brinquem com fogo Nem eu sei porque que isso aconteceu Se alguém sabe aí Por favor, me fale Eu estava fazendo passo a passo Tudo certinho Abaixando o fogo Mexendo aos pouquinhos Botando as coxinhas devagarinho Alguém me explica Por que que a bolinha de queijo Está explodindo lá? A Paola botou Nossa, está queimando Queimou mesmo Espero que depois que passar não dê nada Alguém me explica Só a bolinha de queijo A coxinha não estava explodindo Eu digo quatro vezes ali A Paola conseguiu baixar o fogo Desligar o fogo E tampar a panela Cheio de óleo no fogão Cheio de óleo no chão, ó Olha aí, Kiko Para de lamber o óleo Enfim, gente Vou me organizar aqui Vou limpar aqui E eu não vou nem continuar esse vídeo, mano Fica por aqui esse vídeo aqui E serve de lição aí pra vocês Cuidado na cozinha E mesmo eu fazendo tudo certo Não sei por que cargas d'água O bagulho explodiu, né, filho? Não sei se você assistiu também Mas estou até sem clima Pra continuar o episódio aí É isso, gente Até aqui no bagulho de... Olha aqui, cara Até isso aqui Cheio de óleo Frango aqui Queijo Olha a janela como é que ficou Cheio de óleo Lá vai essa janela Tem uma minizada aqui, mas Ainda dá tudo escorregadinho O chão, tudo Agora eu vou falar um negócio pra vocês Eu não sei se foi o jeito que eu fritei Se parece que esse salgadinho deu um ar Estranho Olha quando morde o que que tá acontecendo Ó Ó Escutou o estalo? Ele tá tipo com um ar Olha isso Tá tipo com um ar Ele formou uma crocança e deu um ar dentro É que esse aqui é o de frango Mas os de queijo Tava muito mais Depois que ficou pronto Agora eu fui comer um de queijo Quando eu botei na boca Ele fez assim Ó Não sei se foi o jeito que eu fritei Alguma coisa errada que eu fiz Que deu tipo um ar dentro dele Agora já passou uma meia hora né Que eu fritei Estava ali limpando tudo Tá ardendo bastante a minha cara Não sei como é que isso vai ficar depois Sei lá amanhã Mas a minha cara Vários pontos aqui Tá ardendo perto do olho Pingou aqui E ele tá meio estranho Ele tá tipo com um ar dentro Ó Ó Viu? Tá dando um estouro Quando eu mordo Ó De novo, viu? Um estourozinho Aconteceu isso dentro da panela Com óleo quente E deu no que deu Passei um pouco de hipoglose agora Que tá ardendo muito ainda no meu olho Começou a arder mais depois Caiu no meu pé também No braço Tipo assim galera Não sei mesmo o que que houve cara Só o agudinho Parece que deu ar Eu não sei se foi o jeito que eu fritei Enfim Não quero me tornar repetitivo Mas muito, muito cuidado Com vocês fazendo alguma coisa na cozinha Mano Não mexe com fogo Não mexe com óleo quente Podia ter acontecido alguma coisa grave Na hora ali Eu filmando Eu não pensei Minha reação Sei lá Foi meio estranha Agora eu tô parando pra pensar Que poderia ter sido muito pior Na hora pode ter sido um lance Meio engraçado Talvez Mano Eu não sei Mas a minha reação ali Eu já tava fazendo vlog E a parada Eu achei que só um Que ia estourar Tanto que eu peguei a câmera E cheguei perto Eu não achei que ia estourar mais Quando eu apaguei o fogo Eu achei que ia parar Mas o bagulho ainda continuou Foi tenso gente Foi tenso Então por favor Muito cuidado com fogo Com óleo quente Poderia ter dado muito ruim A minha sogra A mãe da Paola Ela já Se queimou com óleo quente Na perna inteira E ela é uma Experiente de cozinha A mãe dela E mesmo assim Ela se machucou Então o negócio de óleo quente É muito perigoso Então por favor gente Muito cuidado na cozinha Um beijo Até o próximo vídeo Esse vídeo Eu queria filmar Como eu faço no cotidiano Sempre que eu filmo Na cozinha ali Fazendo misto quente Fazendo alguma coisa Sei lá Fazendo um hambúrguer Eu sempre filmo né Vocês sabem que eu sempre Filmo as coisas Enfim Muito cuidado Um beijo Até amanhã Tem mais vídeo amanhã E tamo junto Um beijo pra todo mundo E eu não vou nem pedir like Nesse vídeo Porque tipo Não tem nem porque Clica aí em gostei Se vocês quiserem Mas esse vídeo aqui Foi nossa mano Muito sem noção Não sei o que houve Eu tô postando mesmo Porque eu já posto né É o meu cotidiano E eu tava gravando pra isso Foi um incidente que houve Eu não digo nem Que foi um acidente né Porque Mas poderia ter sido Um acidente grave aí Enfim Um beijo Até amanhã Com mais um vídeo Aqui no VDC E tamo junto Falou